Bom, no primeiro semestre, no caso era 9, eu tinha tirado 0, na primeira prova 0,2 para não dizer que era 0. Foi mais problema do ensino médio, eu nunca tive aquele motivo de estudar matemática, ciências exatas, nunca tive esse motivo para estudar. Aqui não é só você chegar e ter aula, ter exercício, você tem um motivo, tem alguém te motivando, faz, você consegue, não sei o que, você já tem aquele não consigo fazer, você já vem com ensino, eu não consigo, aí já desiste no primeiro sinal e nada. Aí quando você chega aqui, confiança e tal, aí você já vai para a prova, você vê aquela questão, você fala, eu sei, aí já... Você pode, você consegue, é bem mais fácil. O meu professor da faculdade era muito teórico, os exemplos que ele dava eram exemplos que nunca ele se ia pegar no exercício certeiro. Então não era difícil de você entender a teoria, difícil de você entender o exemplo. Aí na aula na Helper, e outro, na aula da faculdade não tem ninguém falando, você consegue, parece que alguém está falando, você não vai conseguir. Eu estou te ensinando, você não vai conseguir, é muito difícil, você não vai conseguir. Quando eu vim para a Helper, ficava no meu pé, não, vai, por que você está aí parada? Gasta esse grafite, você consegue. Então aqui meio que não tem isso da faculdade, você é motivado a fazer o exercício e conseguir. E a atividade? Dá uma boa parada na faculdade, a atividade é uma boa? Dá. A da faculdade é bem diferente. Não tem muito aluno e tal, não tem como o professor dar atenção a todo mundo. Bom, como o meu sistema era anual, eu procurei a Helper muito tarde, já em agosto. Eu precisava praticamente gabaritar todas as provas, hora sub, para poder passar. Aí se eu não passasse, eu teria que ir para a sub. Na primeira prova aumentou bastante, eu tirei 1 e pouco, para que a gente dê 0 e 2 a 1, tá certo? Aí na segunda prova, eu girei 3 e meio, foi de 6, então foi bem animador. E aí mesmo assim eu fui para a sub. Na sub eu consegui fazer a prova de boa, só que teve uma questão que eu não consegui resolver, então não deu para passar. Aí eu peguei defeitos. Mas depois que eu peguei defeitos que eu comecei a fazer, eu levei cálculo de boa. Cálculo de forma é fácil, porque você fez por essa vida. Sim. Para parar para disparar, você está por baixo. Exatamente. Na minha primeira prova na ADP, que valia 3, a gente veio 2,7. Porque eu passei muito bem na ADP, porque foi muito fácil. E a área você me dica para você? Então, foi um momento de socorro e autoconfiança também. É uma coisa que eu não tinha, eu já tinha aquele bloqueio que eu não ia saber fazer. Quando eu vim para cá, que eu tomo de nada, não, você vai me ensinar, então autoconfiança, autoconfiança. Você pode falar que você é capaz de aprender qualquer coisa. Exatamente. Não foi só o mágico em cálculo. Como tem a dar pessoa qualquer em si mesmo, eu consigo ver uma videoaula e aprender uma coisa. Até mesmo na faculdade. Antes eu já tinha aquele bloqueio. Não vou conseguir aprender na faculdade. Hoje em dia eu já estou mais aberta a aprender. Legal, velho. Muito obrigado. Valeu. Uma cena. Vemồio. Até mesmo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto